Liene Show, atualizando Eu que tanto te amei E você não tá nem aí Sempre com os seus amigos Cheios de mim Hoje eu cheguei no corpo Na colina da saudade Agora eu tô sofrendo Mas amanhã você me aguarde Que é você quem vai chorar Que é você quem vai chorar Vai embora pra voltar É o seu próprio lugar E eu só vou recusar E quando bater aquela saudade Vai lembrar que eu era de verdade Vai doer Esquecer E quando bater aquela saudade Vai lembrar que eu era de verdade Vai doer Esquecer E aí vai ver Que não consegue me esquecer Eu que tanto te amei E você não tá nem aí Sempre com os seus amigos Sempre com os seus amigos Cheios de mim E eu só vou recusar E eu só vou recusar E quando bater aquela saudade Vai lembrar que eu era de verdade Vai doer Vai doer Esquecer E quando bater aquela saudade Vai lembrar que eu era de verdade Vai doer Esquecer Esquecer E aí vai ver Que não consegue me esquecer 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 Doer Doer Dou um duro danado Pra ganhar o E não tem outros não Pena que eu não posso dar O ano de brilhantes Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu cacão Eu sou um pobre tão Mas se você quiser ganhar Um grande amor Devo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero Que se nadou Enquanto a gente viver Quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ambição Hoje eu só posso te dar Meu coração Hoje eu só posso te dar Meu coração Puxa Me desce Manda essa Manda Todos os cachaceiros No Brasil Ei Pena que eu não posso dar O ano de brilhantes Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu cacão Eu sou um pobre tão Mas se você quiser ganhar Um grande amor Puxa a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincera no que se nadou Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ambição Mas hoje eu só posso te dar Meu coração Hoje eu só posso te dar Meu coração Puxa a minha vida inteira pra você E a saudade mais bateu Esse sorriso engana Seu filho não errou Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Você perdeu nas promessas As coisas que chamam Seu coração contesta Bebida, noitada, ficadas erradas A já colhiram nesse olho vermelho Você chorou o mês inteiro A já copa o braço com Deus Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Né, cara não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim A já colhiram nesse olho vermelho Você chorou o mês inteiro A já copa o braço com Deus Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Né, cara não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Te fara bem Repertório novo da rainha Pra você tomar cachaça Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que chamam Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas A já colhiram nesse olho vermelho Você chorou o mês inteiro A já copa o braço com Deus Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Né, cara não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim A já colhiram nesse olho vermelho Você chorou o mês inteiro A já copa o braço com Deus Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Né, cara não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Vem! Esse é o IN Show! Repertório novo O IN Show! O IN Show! Puxa o 10! Bota na pegada da rainha Hoje eu pensei em você Em como éramos teu próximo Por que que eu fui me apaixonar por você? Por que se não tivesse ainda a história? Eu ia te pedir pra me dar Pra que eu voltaria e apagaria Tudo que nos fez ou dissemos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Puxa o 10! Vitor Angel Cedês Se ela te pedir pra me casar aqui Eu voltaria e apagaria Eu voltaria e apagaria tudo Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde E me deixa eu falar em repertório pra galera Tomar graça, meu filho Bota pras cabeças É pra sorpresa Quero entender por que caixão tudo acabou Toda nossa história Transformada em dor Ficou vazio a existir dentro de mim Tudo é tão errado assim Não posso aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Vitor Angel Cedês Sabe um canto de amor Não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Isso é muito demais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vida dividir Vida dividir Vida dividir Vida dividir Como aceitar Existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No fio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso A luz da sala conhecer Agora eu se distante Não sou mais como antes Nem tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No fio da solidão Eu não sei Viver sem teu amor Eu não sei Não sei nem quero ficar Viver sem teu amor Não sei mais Não sei nem quero viver Viver sem teu amor Não sei mais Não sei nem quero ficar Viver sem teu amor Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No fio da solidão Não me deixe aqui no chão Mas eu A chamada é mais que eu confiei Me entreguei Agora tudo passa a dia Por você eu mudei Até o meu perfil eu brinhei Meus amigos eu deixei Agora tudo passa a dia Não tem calças De me respeitar Só fez machucar Eu não vou dar atrás Não tive outra escolha A não ser te deixar Era pra ser meu amor Assuma, meu amor Como eu te amei Me esquece, foi muito machuque Tu fez Agora tudo passa a dia E não, você não pode ir mais Voltar no passado E me ter outra vez Me esquece, foi muito machuque Tu fez Agora tudo passa a dia Não foi capaz De me respeitar Só fez machucar Eu não vou dar atrás Não tive outra escolha Não sei te deixar Era pra ser meu amor Assuma, meu amor Como eu te amei Me esquece, foi muito machuque Me esquece, foi muito machuque Agora tudo passa a dia E não, você não pode ir mais Voltar no passado E me ter outra vez Me esquece, foi muito machuque Agora tudo passa a dia Agora tudo passa a dia E não, você não pode ir mais Agora tudo passa a dia E não, você não pode ir mais Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje cê é meu homem, sou tua mulher De tudo tem um tempo o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que tem, vir Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje cê é meu homem, sou tua mulher E tudo tem um tempo o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que tem, vir Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Só você só você Só você que sabe me fazer mulher Só você faz tudo que eu quiser Só você entende o meu coração Enche meu corpo de tesão Tem amor pra mim Eu estou aqui pra te esperar Porque eu sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida Com esse baby doll Eu te amo tanto a minha vida Sem eu fazer mulher Meioi minha boca de mel Pensando só em você Amor eu te quero Eu preciso desse teu prazer E quando você toca em mim Ah, 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 eu fico com outra malhada Te juro, fico logo aqui Ah, 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 eu fico arrepiada Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida Com esse baby doll Eu leio minha boca de mel Pensando só em você Amor, eu te quero, eu preciso desse teu prazer E quando você toca em mim Ah, 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 eu fico com outra malhada Te juro, fico logo aqui Ah, 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 eu fico arrepiada E quando você toca em mim Ah, 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 eu fico com outra malhada Te juro, fico logo aqui Ah, 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 eu fico arrepiada Ah, 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 ah 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 Pra você, me entreguei E você só quis me mudir Eu sempre te amei Cê vacilou, me entrarei Agora assiste aí, eu viando esse jogo E o tanto que eu sofri Cê vai sofrer em dobro, cê vai chorar Ficar pedindo pra voltar pra mim Vou te deixar, vou beber No paredão com seus amigos E que você se esconda a minha roupa Cê não tira mais, nunca mais Vou te deixar, vou beber No paredão com seus amigos E que você se esconda a minha roupa Cê não tira mais, nunca mais Poxa M10 Composição do meu parceiro queridão Alisson Lima, Ricardo Teiroso Pelo país, Diogo Marcos Essa é a hit Você, me entreguei E você só quis me iludir Eu sempre te amei Cê vacilou, me entrarei Agora assiste aí, eu viando esse jogo E o tanto que eu sofri Cê vai sofrer em dobro, cê vai chorar Ficar pedindo pra voltar pra mim Vou te deixar, vou beber No paredão com seus amigos E que você se esconda a minha roupa Cê não tira mais, nunca mais Vou te deixar, vou beber No paredão com seus amigos E que você se esconda a minha roupa Cê não tira mais, nunca mais Vou te deixar, vou beber No paredão com seus amigos Eu me deixe, bota sentimento, meu filho Essa daqui vem pra aquela pessoa Que faz tudo por amor Bota na pegada da rainha Por amor já fiz e farei Tudo que eu puder Pra te amar Até quando Deus quiser E também esqueça As vezes que me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou Tá tudo de mim Que vale a pena Que vale a pena Estar contigo Até eu te imagina Que a nossa história Que a nossa história Nunca seja o dia Falsandades Lembranças Eu queria Te amar Te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder Poder te ver Feliz pra sempre Mas eu valer A pena Amor da gente Te amar Te amar Puxa Puxa Me perdoar Me perdoar Se você tá Comigo Eu tô Contigo E sempre Vou Tá tudo de mim Tá tudo de mim Que vale a pena Tá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Até eu te imagina Que a nossa história Nunca seja a guia Só saudade Lembranças Eu queria Te amar Te amar Te amar Pra mim seria Pode Me estar Contigo Todo dia Poder Te ver Feliz Pra sempre Fazer valer A pena Amor da gente Te amar Te amar Puxa Meu Deus Meu Deus Vai Tarei Me Me Tem Hino De Me Tame 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 Bebo pra você, meu beijo, tudo que rolou foi gostoso Não me apego a mim nenhum, não sei se rola, eu tô indo de novo O filho do Uber, o que é que tu quer? Malva, tu tá pergatoso, dá beijão, satisfação, satisfação O filho do Uber, o que é que tu quer? Malva, tu tá pergatoso, dá beijão, satisfação, satisfação Te pego com força, e tu me toca Pede o plano pra lá, que eu te dou Muito anjo é o semelhante Bebo pra você, meu beijo, tudo que rolou foi gostoso Não me apego a mim nenhum, não sei se rola, eu tô indo de novo O filho do Uber, o que é que tu quer? Malva, tu tá pergatoso, dá beijão, satisfação, satisfação O que é que tu quer? Malva, tu tá pergatoso, dá beijão, satisfação, satisfação, satisfação Te pego com força, e tu me toca Pede o plano pra lá, que eu te dou Oh, 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 oh Oh, oh, oh... Oh, 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 oh Voz do Uber, o queue do Uber Eu me empreendei a ti, te dei meu coração Você me machucou, caí nessa ilusão Sempre foi assim, me usou, me enganou Eu soube que tu me procuras, sinto um, acabou Agora estou em outra, não preciso de você Me tire da mente, esqueça o meu nome Te peço por favor, não me procure mais Que eu falto, bebe A vida, você sabe que eu amo você, bebe Louve Agora estou em outra, não preciso de você Me tire da mente, esqueça o meu nome Te peço por favor, não me procure mais Que eu falto, bebe Louve Você sabe que eu amo você, bebe Louve Lembra que você me fez sofrer Aos poucos, aprendi a mim, me sentindo Me magoou demais, isso não se faz Te peço por favor, te peço por favor, não me procure mais Que eu falto Que eu falto, bebe Louve Você sabe que eu amo você, bebe A mim A mim A minha vida é bebe A minha vida é bebe Por que? Por que? Essa é a sucesso do Bebe A minha vida é bebe Eu tô pobre de marré, é só do seu amor A casa tá vazia e as noites são tão frias A seu lado é onde eu queria estar Eu tô com um livro de cachaça escarada, não tô cantando o bar A minha vida é beber, beber, beber A minha vida é beber, por quê, por quê? A minha vida é beber, beber, beber A minha vida é beber, por quê, por quê? A minha vida é beber, 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 beber Tentando apagar as marcas do meu coração Você me deixou, porque me enganou Eu tô pobre de marré, é só do seu amor A casa tá vazia e as noites são tão frias A seu lado é onde eu queria estar Eu tô com um livro de cachaça escarada, não tô cantando o bar A minha vida é beber, beber, beber A minha vida é beber, 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 beber A minha vida é beber, beber, beber Eu tô com um livro de cachaça escarada, não tô cantando o bar A minha vida é beber, 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 beber Eu tô com um livro de cachaça escarada, não tô cantando o bar A minha vida é beber, 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 beber,cious Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder o que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Rota de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta você No seu cheiro, no travesseiro Quando me espalho na nossa cama Não tem você Falta você Juro eu não sei macho o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Vejo uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder o que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Rota de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta você No seu cheiro, no travesseiro Quando me espalho na nossa cama Não tem você Falta você Bebezão Toca sentimento aí, vai Neninho show Te prometo que não fiz nada Me perdoa, por favor, vai Seu safado Seu cachorro Sofre Sofre, gratinante Bota na pegada Que mais, amor Não vem me tocar Tantas brigas Que se unis Desculpe E você Se afastou Eu sei O porquê Raparigas Pelas ruas Desculpe Não vem, não vem dizer Pra mim Oh, não Tem mente Eu já sei De tudo Safado Cachorro Puxa me dez Bebezão Bota sentimento Vem Vitor Angel Cê Não Jamais Amor Não vem me tocar Tantas brigas Que se unis Desculpe E você Se afastou Eu sei Eu sei O porquê Raparigas Pelas ruas Desculpe Não vem, não vem dizer Pra mim Oh, não Tem mente Eu já sei De tudo Safado Cachorro 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 Música Eu falei pra você que desce que trai sobe perdão Sobe lá pra minha vida, vem Puxa e desce que Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe, desce, fica em cima de mim Tirando a roupa, me deixa louca, loucadinho por É zeladinho, sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe, desce, fica em cima de mim Eu te desejo, vem me dar um beijo Que pode flutuar Ai, 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 amor Tô febejando meu pescoço, eu sinto o seu calor Ai, 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 amor Tô febejando meu pescoço, eu sinto o seu calor Vai me morrer em cima do umbigo Sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto medo em sua boca, meu amor Me deixa louca, vem pra delirar Vai me amar todinha Hoje eu sou sua laranja, sinto o coxo da maçã Vou te fazer um milk shake, vou chupar no canudinho assim toda manhã Vai me morrer em cima do umbigo Sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto medo em sua boca, meu amor Me deixa louca, vem pra delirar Vai me morrer em cima do umbigo Hoje eu sou sua laranja, sinto o coxo da maçã Vou te fazer um milk shake, vou chupar no canudinho assim toda manhã